Vou bater uma continência, desejar um bom dia para todos os criadores de bigode que não vieram no evento, perderam, no torneio está um show, sucesso total, olha a galera aí, olha a galera da Tati, Dr. Maguila bate uma continência e estamos juntos galera, só lembrando para todos os bigodeiros que não vieram, motivo de trabalho, de doença, bigode está frio, 12 de março é o grande torneio do Dr. Maguila, já convido desde agora, não convidava porque tinha esse na frente, tinha que respeitar, mas agora vai passar isso aqui, aí Dr. Maguila vem com arrastão, bate uma continência, conto com todos vocês no dia 12 de março, só os fortes vão participar, só as potências vão estar juntos no mesmo local, no mesmo dia, beleza galera, 12 de março, o grande torneio do ano, do século, está vindo aí, bigode já viajado, está tudo fogoso, continência para todos, aguardo todos, 12 de março, o grande torneio do Dr. Maguila, continência, beleza? Essa aí